Fala galera, TV Gamers da área, eu sou Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aqui do Bus Simulator, aqui no celular, e vamos lá continuar aqui, vou mandar a mina para a viagem dela, vou pegar uma viagem nossa, tá? Então vamos ter dois ônibus aí trabalhando, deixa eu só ver aqui em rotas, deixa eu ver, oita, temos rotas diferentes, temos rotas diferentes, em Cuiabá, Florianópolis, vou fazer o seguinte, peraí, não dá, eu queria selecionar as outras duas aí para mandar a mulher, mas vamos fazer a nossa, bom, 425 de gasolina, é isso? A passagem é quanto? 63, vou colocar 70 na passagem, sabe que é muito? Eu vou colocar 70, porém, eu vou colocar aqui, água, pipoca, donuts, rosquinha, vai ser bem completa a parada, mano, vou colocar até um sangue aqui, ó, show, gastei 132 de comida ali, vou gastar um pouquinho mais, né? Tá, pronto, 160, aceitar, isso daqui é o que? Ah, podemos salvar a rota, legal, bom, é isso, hein? É isso, bora aqui aceitar, deixa eu ver qual, eu não lembro qual que é o meu... Bom, eu vou aqui jogar, eu só não sei qual caminhão que eu vou pegar, igual o busão que eu vou pegar, né? Que um deles tem ali o ar-condicionado, sistema de multimídia e tudo mais, o outro não, né? Por enquanto, seis ingressos, pouco, hein? Por enquanto, a adesão tá baixa ali. Ó, Cuiabá-Curitiba, Cuiabá-Manaus, nossa, Cuiabá-Florianópolis, vamos ver se aparece um igual, pra termos, ó, Cuiabá-Sorocaba, queria saber pra ter uma ideia de valor, acho que tá muito caro o nosso valor ali. Ó, mas vai dar quase mil, vamos ter o gasto, né, com a... com combustível e possíveis multas também, né? Acho que colocando 20 pessoas tá de boa, hein, mano? Boa, 20 pessoas, 21, tem um tempinho ainda, talvez chegue até 25. 1.6, olha, bem melhor viagem longa, hein? Essas viagens longas, é um circuito, não, é um percurso que eu não conheço, então pela primeira vez vamos ver qual é que é esse percurso de Cuiabá-Florianópolis. O que estamos fazendo em Cuiabá, eu não faço a mínima ideia, mano, não faço a mínima ideia, mas estamos... Bom, 23, então, vendidos, deu ali 1.6 mil dólares, fala dólares, né, ou reais, reais, né? Bora começar aqui, mano. Não sei quanto tempo vai durar essa viagem, então já peço o like de vocês aí, por favor... Ih, tá chovendo, tá chovendo. Tá, já vou aqui ligar o rádio. Deixar numa... colocar uma bosta nova aqui. O que mais eu preciso fazer? Ligar o limpador. E é isso, mano, eu tô em Cuiabá, que eu tô... não sei nem onde eu pego o pessoal. É, não dá pra saber onde eu pego o pessoal aí, Delvan, que falou isso aqui pra mim, ó. Você tira e coloca, muito obrigado aí. Bom, bora aqui ligar. Essa rádio bosta nova nunca funciona, mano. Vou pegar rock nela. Entrou. Beleza. Vambora. Essa música eu acho que vai dar ruim, velho. Pera aí. Pegaram. Rock. Não dá pra baixar mais, né? Eu acho que esse é o mínimo que dá pra baixar. Tá de boa. Vamos com esse somzinho ambiente. Não tá dando nada no YouTube, né? Tá. Ah, essa aqui é pra cá? Pera aí. Eu acho que é pra... Ah, não é ali, ó. Vou parar de frente, que eu acho que é melhor. Não buga, né? De frente, não buga. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Boa. Queridos passageiros, é o tempo de departamento para o veículo. Por favor, pegue seus sítios. Queridos passageiros, nosso busco vai continuar a sua viagem em 5 minutos. Por favor, pegue seus sítios. Sem multimídia é uma pena. Daqui a pouco eu libero a refeição do pessoal ali. Bora. Fechar o bagageiro. Já pode? Agora sim. 23 pessoas. Todo mundo entrou. Bora. Beleza. Tiraram aqui. E vamos lá, mano. Para a nossa viagem. Vamos dar, eu não faço ideia para onde. Para onde, mano. Essa música, acho que é a música famosa, não é não? Deixa eu tirar daqui. Alternativa. Pode ser essa alternativa FM aqui. Deixa eu ver para onde eu preciso ir agora. Está saída, eu acho que é ali. Para trás. Vou dar uma voltinha aqui. Ei, eu bati aonde? Ué. Onde que eu bati ali, mano? Ah, vamos ligar esse rádio. Porque esse rádio está... Está achando a estação. Queria saber... Queria saber onde que eu bati, mano. Aparentemente, não tinha nada ali. Para entender. Bom, deve ser por aqui a saída. Exatamente, por aqui. Vamos embora. Muito estranho onde eu bati ali, que eu não sei até agora. Turn left. Parou de chover, hein? Ah, a porta está aberta. Espera aí, pessoal. Desculpa. Desculpa, pessoal. Desculpa. O farol vou deixar ligado, mano. Bora. Rui quando você abaixa esta parada aqui. Você não consegue nem cozinhar, né? Não dá para cozinhar aqui. Não, não dá. Eita de novo, velho. Meu Deus. Acabou de parar de chover. Voltou a chover. Vamos embora. Deixa eu ver a distância. 1900. É uma viagem grande, hein? É uma viagem... Enorme. De grande. Vamos embora. Vamos na moralzinha. Moralzinha é nada, né? Mexeu o pé aqui. Deixa eu ver se o rádio voltou. Rádio forró. Porque é um forró, olha, vamos ver. Se o forró funciona ou não. Por quê? Porque é uma viagem longa, né? Então... Precisamos de um somzinho. Daqui a pouco eu libero a comida para o pessoal. Não vou liberar agora não. Vocês escondem tudo. Mas eu quero parar no posto também. Esse rádio é muito chato, né? Eu vou se ligar se parar. Só estabilizar o caminhão aqui. Caminhão não. Movisão. Pronto. Fechado e vamos embora. Vamos só na moralzinha mesmo. Só no ronco aqui do nosso motor. Vamos lá que vai demorar essa viagem, hein? Turn right. Turn right. Block right. De boa. Olha, tio. Olha. Tem que ser ligero, né? Polícia. Polícia. Aparei os caras, né? Foi um acidente, né? Tem uma ambulância ali também. Só vamos. Aqui, por enquanto, no GPS, ele está mandando ir reto toda a vida. GPS esse que poderia ser um pouquinho maior, né? Vou parar de chover. Desligar aqui a parada. Vou liberar a refeição para eles. É... Wi-Fi não consegue conectar. Acho que não tem, né, moça? Por isso. Eu acho que não tem. Não tenho certeza. É, não tem nem opção dele aqui, né? Não tem, mulher. Estamos sem. Me atrapalha que eu estou dirigindo aqui. Bora. Pô, o pessoal tem que ter também internet celular, né, velho? Contrata aí, faz, mano. Um planinho, baratinho. Para viajar. Com essa estrada ainda... Não sei se é meio tão familiar. Naquele percurso de antes eram estradas mais... Curtas, né? Uma estrada longa e grande também. São duas vias agora. Antes eram três. Pessoal, vamos. Acho que hoje vai ser uma viagem tranquila, hein? Tomara. Tentar já ultrapassar esse caminhão. Olha aquele busão de dois andares. Que animal, meu sonho. Meu sonho, mano. Vamos já passar ele aqui, ó. Tem um cara bem lento na frente, né? Ô, irmão. Direita, esquerda, na verdade, é para quem corre. Para quem quer ir embora. Não quer andar, fica na faixa do meio. Na direita, no caso, né? Só tem duas. Estava falando. Estou tentando não bater no caminhão. É difícil controlar ali. Porque às vezes falha, né? O bagulho. Vou botar o pessoal. 90% por enquanto. 92% do rango ali. Está de boa. Vamos já passar o vermelhinho. Que não quer sair da frente, né? Tem outro vermelhinho agora. Não, não, não. Ah, irmão. Você está freando na reta por quê, velho? Porra, mano. Vai, velho. O cara ainda está no lugar errado ali. Desculpa. A faixa da esquerda ali é para andar, mano. Não quer andar, fica na faixa da direita. A faixa do meio. Porra. Estão no Brasil, não estamos? Mais uma batida. É a segunda batida já. Eu só paguei o meu busão e o busão dos caras. 88, ó. Satisfação ali. Não está boa, não. Não está nada boa. Não vamos parar também, não. Vou embora até... Já estão comendo aí? Vamos embora toda a vida. Eu queria muito bater nesse cara, esse maldito. Voltou a ter três faixas agora. Só vamos na faixa da esquerda aqui, que é para andar. Mas já tem uns imbecis lá, ó. Pior que os caras não saem, né, mano? Se der certo isso aqui, adianta alguma coisa? Não adianta nada. Vamos, irmão. Pô, mano, é sacanagem, né? Vou fazer isso aqui, ó. Pô, agora vamos pegar uma estrada mais livre, eu acho. O aeroporto aqui do lado. Não dá para virar, né? Preciso começar a pegar outro ônibus, mano. Ou colocar... Kit multimídia e Wi-Fi nesse daqui, né? Vixe, pedágio. Não peguei dinheiro, não. E agora? Tem sem parar, será? Ah, tem sem parar aqui, ó. Ai, meu Deus. Café derramado. Esse café cai, hein, tia? Ele está uns 70% já aqui. 85. Não está tão mal. Coitado de batida que tivemos. Bom que é só ida, né? Ei! Que isso? O pneu furou. Ah, mano. Como assim o pneu furou, velho? Consigo chegar até lá com o pneu furado? Ah, mano. Ô, meu pneu furou, maldito. Não está vendo, não? Nossa. Estamos com o pneu furado, mano. Como que eu chego agora no pico? Nossa. Deixa eu ligar aqui o piscaleco. Dá para descer e trocar? Não sei como você troca o pneu de fusão. Caraca, mano. Acredito nisso. E agora? Onde eu vou achar o bagulho para arrumar? Onde eu vou arrumar um bagulho para arrumar agora, mano? Isso daqui é o quê? A visão... Não tem nada aqui que eu possa... O que é isso daqui? Será de chato? Tem um aqui, ó. Será que tem mecânico? Tem, tem mecânico. Boa. Pô, irmão. Me ajuda aí, por favor. Como que eu faço? Coloco de frente. É aqui mesmo? Acho que era de reto mesmo, né? Pronto. Está de boa assim, será? Mas onde que é o parado aqui, mano? Acho que eu preciso entrar dentro da parada de ré, será? É, não é. Pô, eu estou com dificuldade. Aí, boa. Serviço, 28. Tem um tempo ainda. O pessoal vai fazer o quê? Bom, vai lá no posto, né? Acho que tem um posto do lado ali. Vai lá, se alimenta, hein? Caraca, furou o nosso pneu, hein, mano? Boa. Tudo ok. Muito obrigado, moça. Você que arrumou, moça? Se for, muito obrigado. Bora voltar. Tirar seta e vamos embora, seguir viagem. Que treta, hein? Esse vídeo provavelmente está sendo dividido em dois, porque... Bom, pode ser que esteja. Eu vou dividir em dois ele, porque, mano, falta quanto tempo ainda? Deixa eu ver. Nossa, faltam mil quilômetros ainda. Estamos ficando por aqui, galera, nesse vídeo. Continuamos amanhã. Amanhã não, acho que daqui a um dia sim, um dia não. Então, na quinta-feira nós continuamos. Solta a segunda parte. E essa nossa viagem está ótima, hein? Até pneu já furou. Beleza? Então, ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Não se esqueça do like. Tamo junto. Valeu. Falou. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?